E aí pessoal, Master Game aqui, bem-vindos a Ultimate Gym, é o seguinte, nós concluímos no episódio anterior a décima divisão com o elenco brasileiro, foi um episódio rápido, foi prático, e aí eu perguntei pra vocês, qual elenco a gente vai usar pra essa nona divisão? Então, eu tô vendo aqui os comentários da galera, as dicas que vocês deram pro próximo time, e eu vejo aqui muitos votos galera, muito obrigado pela participação de vocês, tá aí o Christian indicando o Barclays. Aí, ele indicou aqui Liga Holandesa, o Tigana, um abraço pra ti cara, Lendário indicou Bélgica, Thiago Neves também indicou Bélgica, e Miguel Araújo, um time da Liga Holandesa, são dois votos a dois. E aí galera, a Liga da Bélgica explodiu, olha só, Gabriel Oliveira indicou a Liga Belga também, assim como o Márcio Moraes, aí mais um voto aqui, mais um do Henrique também cara, o Henrique bora bebe, um abraço aí cara. O Sr. FIFA Gaming também indicou Bélgica, 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 então vamos montar um time da Liga Belga, de jogadores belgas. Deixa eu analisar primeiro aqui com vocês, o valor da equipe que eu estou apresentando. Primeiro, o Lukaku, o atacante foi comprado por 2 mil coins. Na ponta esquerda, temos o Elganassi, eu sou o primeiro dono, então não gastei nada, ele que tem 5 estilos de perna ruim e 4 de fintas. Na ponta direita, Bacari, tem que ser, mais um comprado por 2 mil moedas. No meio campo, está o Witzel, comprado por 1.100, temos o Felaini, comprado por 1.000 coins. E depois o Dembélé, que foi o mais caro aqui, eu não consegui mais barato cara, olha aqui que droga, 2 mil moedas, 2.100 por ele. Na defesa, temos o Anderweirle, comprado por 700 coins. E aqui, o Vermahle, por 950. Tem zagueiros melhores? Com certeza, mas são mais caros, a gente vai comprar depois. Na lateral direita, Luiz Pedro Cavanda, foi comprado por 950 coins. E na lateral esquerda, Odoi, por também 950. O goleiro, claro, Mignolet, 700 moedas, baratinho, compra ele. Na reserva, Van Damme, lateral esquerdo, comprado por 700 moedas. Lomberts, 78 de geral, comprado por 700 coins também. Lateral direito, Mignolet, por 350. E o Tielemann, meio campo central, por 350 também. O outro atacante é o Benteke. E aí cara, minha dúvida que eu passo pra vocês. Qual é o nosso ataque? Lukaku ou Benteke? Os dois são feras, eu comprei ele por 1.700 coins. Eu não sei, eu não sei. Eu pessoalmente prefiro Lukaku, mas eu vou deixar essa dúvida pra vocês, beleza? Bora! Os uniformes que nós temos aqui da Liga Belga é do Clube Bruges, azul e preto. Ou então do Standard de Liege, que é vermelho e branco. Nessa partida, a gente vai com este uniforme. E o nosso adversário é o Cruzeiro Tetra. O time de Brazucas, com exceção do Vidal, ali no meio campo. E a nossa equipe que vai dar a saída de bola. Começou a partida. Felaíno com a bola, passou pro Lukaku. Tem alguém pra abertura aqui do lado, é o Bacali. Passou pra ele, não foi impedimento? Não foi não. Bacali com a bola, cortou pro meio da habilidade. Olha o chute de perna direita. Defesaça. Sobrou com o Elganassi. Vamos lá, recupera essa bola. Consegui. Vamos pro cruzamento. Quem é que tá na área? O Lukaku na área. A bola foi pra ele. Nas mãos do goleiro Alisson. Ih, ele saiu curtinho. Saiu. Vamos, filha aí. Ah, cara, desviou. Abriu pro Dembélé. Tabelo aqui com o Odó. Ele é lateral. O que ele tá fazendo ali? Passou de novo pro Dembélé. O chute. O Bernanis na cobrança. Olha o chute por cima. E o juiz encerra o primeiro tempo. 0x0 no placar. Foram 11 finalizações da nossa equipe. 7 certas. Putz. Partiu a segunda etapa. Felipe Melo passou pro Alexandre Pato. Ele devolveu pro Felipe Melo. Olha o chute do volante. Defesaça do Mignolet. Vamos pro contra-ataque, Bacali. São 3 contra 2. Inverti a jogada pro Lukaku. Tem o Witzel lá no meio. Goleirão saiu. Olha o cruzamento que foi quase um chute. Ah, meu caramba, pra fora. Bacali tá correndo pelo lado. É isso aí. A bola é pra ele. Vamos lá pro cruzamento. Tem o Lukaku lá na área. A bola é pro Lukaku. E é gol de cabeça. 1x0. E a estreia do time belga aqui. Com o Lukaku fazendo o seu primeiro gol. Abriu a porteira agora. Lá vai o Bacali. Passando por todos os zagueiros. Ele passa no meio. Falta o juizão. O juizão. Lá vem o Pato tentando correr. Tentando achar um espaço. Tentando ir pro meio. Parou a jogada. Passou pro Alex Teixeira. Olha aí. O chutão. Mignolet. Vamos passar aqui pro Lukaku. É um contra-ataque aos 90. Passe devolvido. Vamos lá, caramba. Lá no outro lado. O passe pro Bacali. Chute de primeira. Acabou. 2x0. Golaço do Bacali. Linda jogada em equipe. E nós ganhamos a primeira partida na nona divisão. Com o elenco belga. Tá aí a confirmação do placar. Gols de Lukaku e Bacali. A equipe jogou muito bem. Tá aí as estatísticas pra vocês. 14 finalizações. 9 certas. 48% de posse de bola. Ganhamos 3 pontos extremos bem. É o que importa. Vamos lá pro mercado de transferência. Eu quero mostrar pra vocês os jogadores que eu gostaria de comprar pra esse timão que nós temos. Dos jogadores aqui que a gente pode reforçar, eu tô querendo trazer o Miralas pra ponta esquerda. Ele não é muito caro, só que tem poucas opções no mercado. Eu teria que comprar a carta que muda ele de meio campo esquerdo pra ponta esquerda. No gol a gente até pode reforçar o com o Courtois, mas ele é outro jogador que custa mais de 30 mil coins. É pesado. Mas quem sabe aí no futuro, né? Pra reforçar o nosso elenco. Pra volante eu queria trazer o Nainggolan, que joga na Roma. Ele aqui tá em forma. Não precisa ser necessariamente a carta preta, pode ser a normal. Mas ele é outro jogador que custa muito caro. Sem chances de trazer o De Bruyne, cara. Um valor muito, muito alto. Não cabe aí com certeza no nosso orçamento. Então, como opção, eu quero trazer o Mertens, do Napoli. Eu acho que com esses jogadores, o elenco se reforça muito bem pras próximas partidas. Eu peço a vocês que, claro, deixem aí nos comentários as suas indicações. Ou talvez uma mudança de tática pra comportar outro jogador. Enfim, vocês aí, eu peço pra que vocês comentem e deixem aí as suas opiniões, beleza? Se você quer ver esse time completo com as suas cartas, as suas características, é só acessar o Foothead. Ele está completo lá no site. O link está aqui na descrição. Bora agora pra segunda partida com o Ben Teke liderando o ataque. Pra esse jogo, vamos usar o uniforme do Bruyne azul e preto. E o nosso adversário é o Bora Bahia. O elenco composto por jogadores da Liga de Portugal. Saída de bola do adversário e começa a partida. Sarabic com a bola, passou pro Jonas, é o Camisa 9, chutou. Mignolet defendeu, de rebote, de novo o Mignolet. Caramba! A Bo Bacalha, na cobrança de escanteio, a bola tá voando lá pra área, pro Carrijo. Sobrou com o Ângelito Carvalho. Que defesaça, meus amigos! Vamos lá, Bacalha, agora é a nossa chance, quem sabe? Não consigo aqui a posse de bola. O Bacalha correndo aqui pela ponta direita, passou pro Ben Teke. Não tem ninguém na área, é o Felaine chegando. É o Felaine que vai pra cabeçada. Cabeçada, e é gol! Tinha que ser do gigante Felaine, um gol bonito, cara. Um bom contra-ataque, nossa primeira chance. 1 a 0. Cortou pro meio, passou pro Tarago, que passou pro Jonas, ele tentou um espaço. Loh, passou perto. Olha o contra-ataque, nada. Dembélé pegou a bola, pro Bacalha e co... Vai lá, cara, Bacalha e co a bola, o desvio, no travessão. Putz! E é o final da primeira etapa, um bom jogo movimentado. 5 finalizações, 3 certas pra nossa equipe. 6 finalizações dele, 4 certas. Então, uma boa partida aqui, bem disputada. Partiu a segunda etapa. Encontrou o Felaine no meio. Vai tentar o espaço, o passe lá pro Ben Teke. Conseguiu recuperar a bola, o chute forte! Meus amigos, que porrada! E é 2 a 0, Christian Ben Teke. O cara tá jogando muito! Tirema com a bola. O passe pro Dembélé, o chute de longe. Goleiro defendeu Júlio César. Ih, cara, esse time belga tem um meio campo muito forte. Perdi a bola no meio campo. O gado dá lá na ponta. Ele vai cruzar aqui pro Ben Teke. A bola foi pra ele. Júlio César defendeu. Vamos lá, Felaine. Recuperar a bola no meio campo. Passou pro Ben Teke. É 3 contra 1. Ben Teke já passou pelo zagueiro. É só correr pra dar uma porrada de chute. Ô! Juiz! Tá louco! Tá louco, cara! Ih, Júlio César saiu jogando pro Ben Teke. Cara, assim ficou... Christian Ben Teke! O cara tá jogando muito! E o Juiz encerra a partida. Mais uma vitória aqui. Jogando muito bem esse time belga. 2 a 0 no placar. Conseguimos aí 14 finalizações. Metade certas, metade no gol. Contra 6 do Bora Bahia com 4 certas. É isso aí, galera. São 6 pontos na nona divisão. A gente tá indo muito bem. E é isso aí. Vamos juntando as moedas pra melhorar o nosso time. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!